Trago mais elementos aqui, senhores, para essa nossa cobertura, repercussão internacional. O alto comissariado das Nações Unidas se manifestou a respeito do conflito, o alto comissariado para os direitos humanos, apelo para o fim imediato da violência em Gaza. Volker Turk disse estar chocado com relatos de que centenas de foguetes foram disparados e que civis israelenses foram feitos reféns. Ele pediu para que Israel tome precauções para evitar vítimas civis ao responder aos ataques aéreos contra a Gaza. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que conversou com o primeiro-ministro Netanyahu e condenou os ataques contra Israel. Disse que a França está solidária e comprometida com o direito de Israel de se defender. Temos também aqui a manifestação do primeiro-ministro do Reino Unido, Rish Sunak. Inclusive, acredito que conseguimos acompanhar aí em tela também a manifestação de Rish Sunak. Ele disse estar chocado com os ataques terroristas do Hamas. Diz que está em contato com autoridades israelenses e que os cidadãos britânicos devem seguir os conselhos de viagem. Também temos aqui, vamos acompanhar em tela, temos a manifestação de Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron, que falávamos agora há pouco. Ele que foi às redes sociais também manifestar sua preocupação com relação à situação em território israelense. Temos aí agora a manifestação de Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, lembrando a Ucrânia que vive uma guerra. Volodymyr Zelensky manifestou condolências a todos que perderam parentes ou pessoas próximas no ataque. Disse que tem fé que a ordem será restaurada e os terroristas derrotados. Falou que o direito de Israel à autodefesa é inquestionável. Temos também a manifestação da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Vamos acompanhar em tela? Ursula von der Leyen escreveu o seguinte, condeno inequivocamente o ataque realizado pelos terroristas do Hamas contra Israel. É o terrorismo na sua forma mais desprezível. Israel tem o direito de se defender contra tais ataques hediondos. O chanceler alemão Olaf Scholz disse que os lançamentos de foguetes dos militantes e a escalada da violência nos chocam profundamente. Ele acrescentou que a Alemanha condena esses ataques do Hamas e está ao lado de Israel. Temos também o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, em tela também para você, a manifestação por parte do presidente do país. Alberto Fernandes diz o seguinte, ele repudiou o que chamou de ataques terroristas, afirmou que o país está comprometido com a paz e a resolução pacífica de conflitos. Também destacou que providenciou o envio imediato de ajuda humanitária a Israel. Portanto, são as manifestações de lideranças internacionais nesse momento de guerra, de fragilidade nesse momento que o território israelense vive.